Um acidente envolvendo dois caminhões ontem na PR-445 mobilizou várias viaturas do corpo de bombeiros. A batida foi tão forte que os caminhões pegaram fogo. O incêndio destruiu os dois caminhões após a colisão entre os veículos na PR-323 logo após o trevo da Varta. Apesar da cena impressionante, ninguém morreu no acidente. O acidente aconteceu quando o caminhão que estava na PR-445 acabou sendo fechado por um ônibus que saía da alça de acesso de quem vem da Varta. O motorista tentou desviar, mas no outro sentido vinha o caminhão tanque. Para evitar uma colisão mais grave, ele fez uma curva fechada. No choque, os caminhões acabaram se incendiando. O senhor Tomás de Oliveira, de 58 anos, é quem conduzia a carreta. Quem vê esta cena, não imagina que ele saiu andando e teve apenas ferimentos leves. Eu venho descendo, que eu venho de Londrina, de Cambé, para 1º de maio. Aí, no passar o cruzamento aqui, o ônibus do Goerinto 600, saiu de uma vez na frente, na minha frente tinha uma caminhonete. A caminhonete conseguiu parar, aí eu não consegui. Aí eu tirei ela para não empurrar a caminhonete, tirei um pouco para a esquerda, quando eu vi o caminhão que vinha subindo, carregado. Aí eu tive que dar um ela na carreta, chicotear ela, para ela não poder se matar. A gente não ia pegar de frente, morriam os dois. O caminhão tanque, carregado com óleo vegetal, era conduzido por Marcelo Rufino, de 38 anos. Ele teve queimaduras em braço e também na perna, e foi encaminhado ao Centro de Tratamento de Queimados, no Hospital Universitário. Com queimaduras aí de segundo grau, em região do braço e antebraço esquerdo, e queimaduras de primeiro grau ali na perna esquerda. O acidente bloqueou a pista e provocou um enorme congestionamento nos dois sentidos da via. Rapaz, são imagens impressionantes. Quem passou pelo local ali, não imagina, não imaginava que não tinha óbito. Realmente é uma imagem chocante dos dois caminhões completamente destruídos e também o fogo, né? Olha, graças a Deus não aconteceu nada de grave. Grave, o que eu falo aqui, com relação à vítima, né? Que os dois motoristas não correm risco de morte. Mas é um acidente, se tratando de uma rodovida, mais essa aqui, que é aquela 445 com a PR-323 ali, que é próximo à Varta, né? Então, se tratando de acidente lá, toda vez que a gente noticia alguma colisão envolvendo caminhões nesse trecho da rodovia, geralmente a gente fala em óbito aqui. Geralmente. O que não aconteceu, graças a Deus, porque um dos ocupantes, um dos motoristas ali, conseguiu dar um L na carreta, evitando que os dois batessem de frente. Porque se batem de frente, pode ter certeza que algo de mais leve teria acontecido. Mas tudo isso por conta, porque infelizmente, a informação do motorista é de que um condutor de um ônibus lá teria cruzado na frente, ele entrou na frente, fazendo com que ele não conseguisse parar a tempo, provocando essa pancada. Falta de atenção dá sempre nisso. Repito, graças a bom Deus, nenhuma pessoa morreu. Então, vamos lá.